Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? O famoso Sextou, né? Chegamos na sexta-feira, domingo já tem jogo contra o Galo e tem uma discussão que vem surgindo a cada rodada de campeonato brasileiro eu já tive uma opinião, minha opinião vem mudando a partir do comportamento do Atlético que é em relação ao poupa ou não poupa devemos poupar jogadores? devemos contra o Atlético Mineiro preservar nossas melhores peças para decidir a vaga na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense em Goiânia porque se o Atlético teve 3 jogos seguidos em casa e conseguiu vencer os 3 jogos agora é jogo em Minas, jogo em Goiânia para depois sim voltar a atuar no campeonato brasileiro na Arena da Baixada contra São Paulo então, dois confrontos que vão ser muito difíceis dois confrontos que se a gente for pegar são de níveis diferentes, mas a dificuldade vai ser semelhante porque o Atlético Mineiro, que é o nosso próximo adversário adversário de domingo e tem muito esse debate devemos poupar, o jogo contra o Galo já está perdido mesmo cara, é o seguinte acho que a gente tem que entender o porquê poupar poupar não é para dar folga para jogador poupar é para preservar fisicamente um jogador de algum momento, de uma temporada muito intensa de uma temporada que desgasta fisicamente e o poupar, ele pode ter várias maneiras ou tirar o cara completamente do jogo ou você botar o cara para descansar no primeiro tempo e botar ele no segundo tempo tentar segurar o primeiro tempo e depois ir com força máxima para tentar garantir o resultado como o Atlético já fez isso no campeonato em alguns momentos deu muito certo como foi o caso contra o Fluminense em alguns momentos não deu tão certo como foi o caso contra o Ceará você tem Nicão, você tem Terange, você tem Vitinho entrando a partir dos 20 minutos da etapa final e eles não conseguem dar uma resposta mas também já conseguiram o resultado mais expressivo do Atlético no campeonato foi sim essa goleada do Fluminense e partiu muito dessa iniciativa do Antônio essa tática meio Mohamed Ali cansa o adversário para depois agredir você pode também começar com um time forte criar uma vantagem e depois tirar e nos minutos finais você vai saber sofrer também que é uma tática que o Atlético já usa na competição então você tem vários níveis e várias maneiras de você preservar um jogador a questão é, o fato é será que o Atlético precisa preservar? vai ser uma ideia do Atlético preservar? porque às vezes a gente está debatendo aqui e a gente não tem nenhuma confirmação se o time vai realmente querer poupar contra o Atlético Mineiro sabe? será que o Atlético Mineiro vai poupar também? o que não pode virar esse drama o que não pode virar esse drama vai poupar, vamos perder o jogo é no campo, o jogo é jogado eu acho que isso parte muito por uma falta de confiança do elenco do Atlético também é um elenco que em vários momentos foi gerado e deu uma resposta em outros momentos não mas em alguns momentos deu uma resposta se a gente for levar em consideração Atlético Juventude 3x0 fora de casa Atlético Fluminense 4x1 fora de casa até mesmo Atlético Santos alguns reservas atuam estou pensando aqui os jogos fora de casa para ver se eu lembro mais dentro de casa também contra o América os reservas entram super bem Jadson entra bem, Karen entra bem mete aquele golaço óbvio, tiveram momentos também que a gente contou com os reservas e os reservas não deram mais resposta sabe? o jogo contra o Ceará não foi um jogo que o Atlético conseguiu criar muitas oportunidades mas competiu qual foi a outra atuação que a gente teve com os reservas que a gente foi super mal? não lembro assim confesso que eu não lembro em alguns momentos específicos os reservas não entraram tão bem mas a gente já mostrou esse estudo aqui quando os caras tem mais minutos eles costumam entregar mais costumam nos presentear com gols com assistências Kaiser já fez gol e já deu assistência na temporada Cadu Carezinho próprio Jadson sabe? Léo Cittadini que acho que depois do jogo contra o Atlético e o Atlético e o Atlético volta para o banco eu só acho que a gente não pode ter na nossa cabeça que é o pior elenco do mundo que é um elenco que de jeito ou maneira vai dar certo sabe? acho que é um elenco que tem algumas discrepâncias eu acho que o Antônio em algum momento podia pensar em algumas alternativas e os jovens são sim essas alternativas acho que começar a olhar para o Mapatrique começar a olhar para o Janderson começar a olhar para alguns jogadores que ainda estão no grupo um Edu sabe? porque a maioria está sendo prestada já já Reinaldo Iago agora vai ser o Demi sabe? então começar a entender que os jovens podem ser uma alternativa mas principalmente cara e para o Mistão o Atlético até hoje utilizou muito pouco o Mistão o Mistão pode dar certo sabe? entender ali o jogo entender as características dos seus jogadores partir para algumas alternativas táticas como o Antônio tenta no jogo contra o Ceará botando um 3-5-2 com o Nicolas de um falso zagueiro e um Azevedo de um ponto e dá até certo por que não testar isso do outro lado com o Kelvin? sabe? testar um time com 3 volantes como eu sugeri para enfrentar o Galo você bota Cittadini, Christian e Eric ou bota o Canezinho como esse volante para ter uma transição mais rápida e não deixar os lançamentos e o jogo em profundidade com o Bunda acontecer mas eu acho que mesmo olhando para o banco de reservas e vendo boas possibilidades por exemplo mas o Carlos Eduardo, cara é o desafio que eu faço para vocês quando o Carlos Eduardo teve mais de 15 minutos que ele não criou uma grande oportunidade sabe? então acho que o Mistão é a saída eu defendo o Mistão para alguns jogos do Campeonato Brasileiro mas também tem o detalhe se o time titular puder jogar o time titular tem que jogar o time titular tem que jogar a gente imagina que isso deve acontecer essa tentativa de poupar um personagem ou outro ali até pensando nos objetivos do Atlético na temporada o Atlético está uma vitória de chegar nas quartas de Copa do Brasil o Atlético está nas quartas da Sul-Americana sabe? então isso é só mais uma prova para a gente confiar no nosso elenco também o Atlético está vivo em quatro competições em alguns momentos teve que girar em alguns momentos alguns jogadores que estão na reserva foram titulares existe um receio muito grande mas o ano é incrível a comissão técnica faz um grande trabalho os jogadores costumam dar respostas positivas sabe? jogo contra o Galo cara mesmo se a gente for com o time titular o Galo é favorito mesmo se a gente for com o time titular vai ser super difícil o elenco do Galo é muito melhor que o nosso sabe? então é ter na nossa cabeça que os caras independente de titular ou reserva eles tem que ir lá para BH para competir ver o que a gente consegue fazer contra um forte Atlético Mineiro que vem numa sequência maravilhosa um Atlético Mineiro que passou de um boca um Atlético Mineiro que ganha muito tranquilamente de um Bahia que ganha de um Corinthians eu acho que a fórmula está ali povoar o meio campo tirar a profundidade do Hulk a prova está ali se você for botar com o time titular com o time reserva eu acho que pouco difere eu acho que pouco difere sério mesmo óbvio que ter um Teranes é muito importante óbvio que ter um Nicão é muito importante e até mesmo se a iniciativa for poupar os jogadores eu acho que um dos dois tem que estar em campo eu acho que um dos dois tem que estar em campo mas eu acho que a estratégia ela precisa ser bem tomada sabe? se a gente tiver uma estratégia bem tomada o time titular vai competir o time reserva vai competir e repito sou a favor do Mistão contra o Galo acho que o Bento naturalmente deve continuar no gol acho que a gente manter um zagueiro importante ali pode até entrar o Zé mas manter um zagueiro importante acho que a gente pode utilizar o Marcinho como uma peça pela fase do Kelvin quem sabe em algum momento botar o Kelvin mais à frente como um ponto ou um ala sabe? então Bento Marcinho na lateral esquerda tem que ser o Nicolas mesmo o Azevedo não aguenta no meio campo você pode ter uma peça no ataque você pode ter uma peça e povoando com os reservas eu vou imaginar uma escalação aqui na minha cabeça Bento Marcinho Pedro Zé Nicolas Eric Cittadini Christian Terans Nicão ou Carlos Eduardo e Renato Kaiser cara é um time que pra mim consegue fazer um grande jogo no Mineirão grande jogo no Mineirão óbvio muitas coisas vão entrar ali em cheque e de verdade a gente tá pegando um dos três melhores times do Brasil sabe? um dos três times que mais investem tem o investidor trilhardário que é o Robens Menin os caras trouxeram o Hulk Zaratio Nátio é um time que não é paralelo ao Atlético a gente fez recentemente vários jogos com o Bragantino fez com o Fortaleza fez com o Fluminense times ali que tão numa segunda prateleira do futebol brasileiro junto com o Atlético sabe? que tem um time titular bom o time reserva cai um pouco e é natural ninguém tem um time reserva ou um time titular do mesmo nível nem Galo nem Flamengo nem Palmeiras mas contra esses times que a gente tá ali junto a gente não perdeu de nenhum perdeu do Santos beleza acho que o Santos pode ser um time paralelo ali sabe? mas cara agora a gente vai começar a pegar times melhores e pegar times melhores vai ser um novo capítulo um novo episódio nesse contexto do Atlético que esse Atlético ainda não viveu mas o Atlético da temporada passada ganhou do Flamengo com o Renato Kaiser em campo sendo decisivo com o Canezinho em campo jogando bem com o Carlos Eduardo em campo sendo decisivo sabe? o Atlético ganhou do Mineirão com o Canezinho em campo com o Kaiser em campo com o Christian em campo então são jogadores que já pegaram esses patamares diferentes dentro do futebol brasileiro e em alguns momentos deram uma resposta até melhor contra times maiores ou times com mais investimento sabe? então isso precisa ficar muito claro na cabeça são jogadores reservas mas que muitos fizeram parte de um início de trabalho que botou o Atlético em quarto lugar no retorno passado que teve o Carlos Eduardo um dos pontos com mais participação em gol na temporada passada o Kaiser sendo um dos jogadores que mais decidia jogo o Canez com estatísticas absurdas Eric, Christian Cittadini Richard o Atlético não é feito só dos protagonistas para os protagonistas Nicão, Vitinho e Terence brilharem tem excelentes coadjuvantes e excelentes coadjuvantes que tenho certeza que podem dar conta do recado sim